Uma manobra muito simples que salva vidas. Vem comigo! Através de uma manobra de primeiros socorros, a gente consegue fazer com que essa vítima saia do engasgamento. Vou mostrar aqui passo a passo para que você aprenda e se precisar aplicar isso, você vai saber o que fazer diante da situação. Colocamos o nosso pé entre as pernas da vítima, encostamos o quadril dela aqui, colocamos as mãos aqui debaixo dos braços dela e essa mão eu vou fechá-la e vou colocar na altura do umbigo. Essa minha outra mão eu vou segurar a mão de baixo e aí vamos fazer um movimento de J, vamos apertar e colocar para cima. Isso vai favorecer para que expulse o objeto que está causando esse engasgamento. Então nós fazemos esse movimento aqui, um J, aperto firme e jogo para cima. Repito o procedimento, aperto firme e jogo para cima. Muito provável que após duas a três repetições desse movimento, a vítima já não esteja mais engasgada. Então, realizei essa manobra aqui e observo a reação da vítima. Já consegue respirar? Saiu daquela situação de desespero? Ela respondendo positivamente? Está tudo certo. Se isso não resolveu, tento mais uma vez e já peço ajuda. Se tiver alguém por perto, peço para ligar 192 para o SAMU e pedir ajuda. Caso essa nossa manobra não seja positiva, a vítima não reaja, ela vai perder a consciência. Perdendo a consciência, colocamos ela em posição deitada no chão. Com o dedo indicador, ou dedo mínimo, ou em formato de pinça, eu tento retirar o objeto que esteja na boca dela. Pedindo ajuda ao SAMU, peço para trazer um desfibrilador. E se for necessário, já checo aqui os sinais de parada cardiorrespiratória e inicio as manobras de ressuscitação cardioculmonar. E no próximo vídeo postarei a manobra de desengasgo em crianças. Assista também, porque essa manobra salva vidas. Muito obrigado pela sua companhia no vídeo de hoje. Te aguardo no próximo vídeo. Um grande abraço. Saudações. E aí Obrigado.